Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e você já pensou em fazer um bolo de chocolate sem farinha de trigo? É possível e hoje eu vou te mostrar como fazer um bolo super fofinho e delicioso, então bora? E essa é daquelas receitas que eu peço para você não piscar porque ela é super rápida, então vamos lá. A gente vai colocar aí numa tigela os ovos, o óleo, o açúcar e a gente vai misturar tudo muito bem até dissolver esse açúcar. Aí a gente já pode adicionar o iogurte natural, o chocolate em pó, a farinha de arroz, o polvilho doce e a gente vai dar uma boa misturada, vai ficar aquela massa bem homogênea e bonitona. Aí pra finalizar a gente vai adicionar o fermento químico, dar uma boa misturada, aí a gente vai passar toda essa massa para uma forma untada e enfarinhada de mais ou menos aí 23 centímetros e vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí uns 30 minutinhos ou até fazer o teste do palito e ele sair limpo. Enquanto isso eu vou fazer aqui uma caldinha super simples. Numa tigela em banho-maria eu vou colocar o creme de leite, o chocolate picado e a gente vai derreter ele em fogo bem baixinho até que fique completamente homogêneo. Aí assim que seu bolo sair do forno você corta ali algumas fatias, aí coloca sua calda ainda morninha, dá aquela boa espalhada e tá pronta, é só aproveitar. E aí, gostaram da receita de hoje? Conta aqui pra mim qual outro bolo você quer que eu faça aqui sem usar a farinha de trigo que eu trago pra vocês. E se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações. Não perderem o vídeo, deixa aquele seu like com muito amor porque sempre ajuda o canal a crescer e dá uma espiadinha se to aparecendo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e tchau tchau.